Foi votado pela totalidade dos membros que votaram hoje. Nenhum voto contrário está aprovado. Parabéns à senadora Tereza, parabéns aos progressistas. O Progressistas é um partido de bandeiras bem definidas. E nossa bancada aprovou isso mais uma vez ao aprovar a criação da Agenda Progressistas. O documento traz 11 pontos inegociáveis do partido, em que os parlamentares votarão unidos a favor do progresso e contra medidas de atraso. A gente sentia nos estados, nos nossos deputados, nos nossos senadores, essa vontade de ter uma reafirmação do que é o nosso partido e das diretrizes do nosso partido. Entre os temas estão a luta contra o aumento de impostos, combate às drogas, valorização da vida, defesa da liberdade e da propriedade. Progressistas recebeu o apoio maciço dos parlamentares do partido. Independente da ideologia ou da posição política de cada um, eu acho que esses valores são valores inegociáveis. Todos gostaram do que escutaram porque todos ouviram o resumo daquilo em que nós acreditamos. E a gente sempre defendeu a atividade econômica, produção, iniciativa, tudo que está aqui. O nosso partido só precisa estar conosco gente de bem, gente que acredite na família, que acredite em Deus, que acredite que esse país aqui, Irã, tem caminho de dar certo. Nós sempre vamos trabalhar pelo Brasil.